Cordas ou pares ou ordens. De uma vez por todas, o primeiro par é o par, quando vocês estão a olhar para a guitarra, é o par da vossa direita. Primeiro par, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto par. Certo? Vamos sempre falar em pares. Portanto, quando eu digo segundo par, vocês não vão pensar que é este. O da esquerda é este. Este é que é o segundo par. Outra coisa muito importante, vamos falar sempre em espaço. O que é que é espaço? Ou casas? Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa. Vamos sempre falar em casas e em ordens. Portanto, se eu falar, piso na segunda casa ou no segundo espaço, vocês já vão saber que é nesta ordem e aqui. Percebem? Segunda ordem, segunda casa. Já sabem que vão ter que pisar aqui. E, por último, o mais importante, se calhar o mais importante, é vocês saberem a diferença dos dedos da mão direita e da mão esquerda. Para a mão direita, vamos sempre falar de dedo pulgar e dedo indicador. Mas, para a mão esquerda, vamos ter aqui cinco dedos. Vamos usar o dedo pulgar ou dedo oponente para pisar o sexto bordão, o sexto par. E, depois, vamos usar esta nomenclatura. Dedo 1 para o dedo indicador, dedo 2 para o dedo médio, dedo 3 para o dedo anular e dedo mínimo, o dedo 4. Portanto, imaginem só, se eu falar, olha, vai pisar com o dedo 3 na casa 3 na segunda ordem. Vocês já sabem que tem que usar o dedo 3 ou o dedo anular na casa 3 aqui. E pronto. Muito, muito simples.